A gente estava sempre pensando em uma ideia de criar uma instituição ligada à memória da obra de Paulo Freire, sobretudo à memória da trajetória da pedagogia do primeiro. Estou diante de um grande desafio. Mestres do amanhã, fazedores do futuro. Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele, esse cordel é nossa dedicatória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto